Olá meus amores, novos amores, aqui do Luarices, tudo bem com você? Então ontem mesmo eu tava preparando um curta aqui pro canal, quando de repente Não, não tá legal esse aqui, tá horrível Não, 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 não Não Eu sou um fracasso Vou tirar uma selfie Nossa, que mau humor é esse? Eu não tô mal humorada! É, eu tô de TPM E além de ter um surto de bipolaridade uma vez por mês Eu comecei a lembrar de todos os outros momentos bizarros que eu já passei Especialmente com o meu corpo, simplesmente por ser uma garota Lembrando que eu amo o meu corpo do jeito que ele é Desde o calo no dedão do pé até os pelos nasais demasiadamente longos Por que que eu falei isso? E que as coisas que eu vou falar aqui na verdade nem deveriam ser motivo pra gente sentir vergonha Mas eu sinto Número 1, cabelo na umidade Eu tô até com medo de falar desse assunto porque meu cabelo tem um fetiche com umidade É só ele ouvir falar que ele já fica todo arrepiado É sério, nem eu entendo por que que eu passo uma hora secando o cabelo com o secador Porque eu dou dois passos pra fora de casa e parece que eu acabei de sair do banho O meu cabelo é tão sensível à umidade Que se eu fosse um cachorro os meus donos iam me comprar achando que eu era um Yorkshire Com o cabelo lisinho E daí no primeiro passeio eles iam descobrir que na verdade eles adquiriram um finhote de lhama Enfim, eu tô fazendo uma viagem pelo mundo E antes de começar, quando eu tava arrumando as minhas malas Eu tomei o que foi provavelmente a pior decisão da minha vida Que foi comprar isto Olha o tamanho desta chapinha Se eu quisesse alisar a minha sobrancelha com ela Eu teria que dividir ela em cinco partes Até mesmo a torradeira esquenta mais que esta chapinha Pode ser uma boa ideia Resultado, quando eu cheguei em países tropicais Só me restou uma alternativa É sério isso? Porque a gente é mulher e não desiste nunca Número 2 Depilação O maior problema da depilação é quando você tem muitos pelos e além disso você tem miopia No meu caso eu não sei se é miopia, preguiça ou pressa Mas eu sei que frequentemente eu simplesmente esqueço de depilar uma região inteira da minha perna Normalmente o joelho Então eu me depilo Saio de casa bem confiante Com uma saia ou shorts E no momento que eu sento, cruzo as minhas pernas Eu percebo que tem um tufo de cabelo ali no meu joelho Como se eu tivesse deixado ali de propósito pra amortecer uma queda Caso eu tropece Nunca se sabe né Assim, geralmente no joelho Mas pode ser em qualquer lugar Às vezes é uma faixa inteira de pelos Aleatória na minha perna Tipo um moicano de perna Não, e pior de tudo que quando você fala no banheiro depilando Não dá pra ver nada Tá perfeito Quando você sai da rua Na luz do dia Dá pra ver até a ponta dupla do pelo não depilado Número 3 Baby hair Pra quem não sabe Baby hair são esses fiapos de cabelo Que tem a síndrome do Peter Pan E nunca cresceram E que além disso são crianças rebeldes Então o que ele faz? Basicamente se todos os seus cabelos estão crescendo para baixo Ele fala não Eu vou crescer pra lá Esse é o baby hair Deixa eu só ter certeza Que eu tô indo na direção oposta de todos os seus cabelos Mas deixa só eu fazer com que a Luara nunca tire uma selfie boa Não, calma aí Só deixa eu garantir que quando a Luara faça um rabo de cavalo Querendo parecer a Ariana Grande Ela parece o satanás com dois chifres E adivinha qual é o momento que eles mais gostam de aparecer? Exatamente Na umidade Baby hair e umidade Este match é tão perfeito Que só pode ser obra do Tinder Ai, é só colocar gel Garota, você tá maluca? Quantas pessoas eu cegaria nesse mundo Se eu colocar gel nesses enviados do caos? Inclusive eu já falei pro meu namorado Desistir desse sonho dele de casar na praia Dá licença, meu sonho nunca foi casar Cala a boca Porque com a umidade do mar O padre vai olhar pra minha cara E vai começar o exorcismo Filho Bernardo O senhor aceita? Satanás! Aceito Até prefiro Número 4 Cachorros tarados Agora sério, eu gostaria de cobrar medidas das autoridades Sobre um assunto que foi até hoje silenciado pela sociedade Os assédios caninos Solta a simulação Lá está você Chegando pro churrasco dos amigos do seu novo crush Para conhecer a galera se enturmar Você quer causar a melhor impressão possível Mas eis que chega o cachorro do amigo do seu crush Com um olhar inocente e o rabo abanando Você dá a abertura pra ele chegar perto E quando você viu PAM! Ele está cheirando suas partes íntimas É aquela cheirada com entusiasmo Como se ele acabasse de descobrir Que você é uma mula de drogas E está transportando 5kg de cocaína na calcinha E você está lá Sem saber como reagir Sem querer partir para a agressão do pobre dog Rindo Como se fosse engraçado E tentando explicar para as pessoas Que você tomou o banho Mas esses cachorros assediadores não passaram Porque da próxima vez que eles vierem Eu estarei preparada O que é isso? Oh, Fred! Sai daí! Sai! Não, gente, relaxa! Eu trouxe o petisco Não come isso aí não, Fred Número 5 A troca de absorvente Já não passasse todo o estresse Envolvido em uma menstruação Vaza ou não vaza Cólica, espinha Mato ou não mato As garotas ainda tem que lidar Com algo chamado imaturidade alheia Porque toda vez que a gente tem que trocar o absorvente Parece que as pessoas ao redor ficam em choque Sério, eu acho que seria menos chocante Se eu tirasse uma bandeira nazista da minha bolsa Do que se eu tirasse um absorvente E o pior de tudo é quando você tá na escola Ou no trabalho E você percebe que você esqueceu o absorvente Que você vai ter que pedir pras meninas Este, meus caros espectadores youtubísticos É o momento de maior união feminina Deu certo esse zoom que eu fiz? Amiga, você tem o absorvente pra mim prestar? Ai, eu não tenho Mas calma que a gente vai dar um jeito Do que a gente vai dar um jeito E isso é Professora, eu vou ao banheiro Por que a gente sente que não pode simplesmente levantar e pedir um absorvente no meio das pessoas? Qual a pior coisa que pode acontecer? Com licença, alguém tem um absorvente pra me emprestar? Então as mulheres realmente menstruam Até ela já menstruou E o presidente dos Estados Unidos acabou de declarar a terceira guerra mundial Após menina do Brasil dizer que precisava de um absorvente em meio aos seus colegas de classe É com vocês Deixa pra lá, eu ponho o papel Seis unhas O fato é que as unhas dos pés são muito mais parceiras que as unhas das mãos Que foi, eu falo mesmo Eu desculpa, eu falo a cara Pensa comigo, as unhas das mãos são sempre as primeiras a quebrar Enquanto as unhas dos pés são tão fortes que precisa até de uma serra elétrica pra cortar Segundo, quando você pinta as unhas dos pés Você pode ter certeza que vai durar muito mais tempo do que quando você pinta as unhas das mãos Eu por exemplo, pintei a unha do pé quando eu tinha 7 anos com o esmalte da Sandy E tá aqui até hoje Enfim, uma hora a gente precisa fazer as unhas dos pés também, claro Só que às vezes passa tanto tempo que a gente esquece E aí minha amiga, você pode ter certeza Que a vida e a lei de Muirf vão dar um jeito de te colocar numa situação Onde você vai ter que expor as suas unhas grandes, lascadas, cheias de cutícula e com furúnculo Eu não tenho furúnculo Oi senhora, posso ajudar? Ah não, eu só tô dando uma olhada, pode deixar Vai experimentar? Deixa que eu te ajudo Eu não preciso de ajuda não, obrigada É só sentar aqui e tirar o sapato que eu coloco no pé da senhora Moço, eu não quero Sem problemas, eu coloco em pé mesmo, senhora Moço, eu falei que eu não quero Solta o meu pé Eu não quero, moço, não precisa se deixar Você solta o meu pé Uma questão de uma coisa, é normal passar vergonha, todo mundo passa Então que se dane, né? Vamos ser felizes, bebê Se você não gostou, esquece de se inscrever Não, desculpa Se você gostou, não esquece de se inscrever E deixar o seu like aqui nesse vídeo Me deixa aqui nos comentários outras vergonhas que só as mulheres passam Um beijo E até a próxima Todo ano eu sempre digo que eu vou mudar Mas mesmo quando acordo cedo é pra com calma me atrasar Pra que novos amigos se já malvejo os meus Meus vacos no WhatsApp são dignos de museu